I like to be educated, but I'm so frustrated, hello to my loneliness E nesse vídeo é para documentar uma instância hidromineral em uma cidade aqui nesse planeta chamado Bahia Arre Maria, pense no água quente e que tem propriedades medicinais Mas é um voo rápido e vai ter escaldação, palavra secreta Essa palavra serve para provar que realmente você assistiu o vídeo E acompanha o meu trabalho aqui na comunidade VDS É nesse espaço que eu documento fenômenos como esse de águas termais Também falamos de mobilidade urbana, arquitetura e cultura desse lindo e complicado planeta onde eu moro Meu nome é Joa Souza, eu sou fotógrafo e produzo imagens como essas para contar histórias E também sou contribuidor de algumas agências de estoques onde eu hospedo as minhas fotografias e vídeos Mas o negócio é o seguinte, estamos aqui no distrito de Caldas do Jorro Que pertence ao município de Tucano, distante quase 270 quilômetros da capital Salvador E nesse local abriga uma instância hidromineral, cujas águas brotam de um lençol freático De aproximadamente 1.861 metros da superfície, saindo a 48 graus Celsius Pense numa água quente que sai desse local E o que se vê a todo instante é gente tomando banho Essas imagens, por exemplo, fiz a captação por volta das 5 horas da manhã E é gente se levando e é gente coletando água para consumo Reza a lenda que a descoberta desse lençol freático aconteceu em 1948 Durante a prospecção em busca de petróleo O que saiu foi essa água pelando e transformou essa comunidade em um local turístico Se você já esteve nesse local, comenta o vídeo E deixa o like que é para ajudar na divulgação do meu trabalho E deixa fazer aquela escaldação E dessa vez vai direcionar as pessoas que assistem meus vídeos E ficam falando bobagem aí no seu canal Pode ficar despreocupado que eu não vou entrar nessa guerra por briga de espaço Do meu modo de ver, a plataforma do YouTube é livre para todos os criadores O meu conteúdo é completamente diferente do que você produz aí, viu? Se o YouTube já te paga o suficiente pelo seu trabalho Só tenho a dizer glória a Deus Mas no meu humilde canal ainda não cheguei a esse patamar E a merrequinha que o YouTube me paga Não cobre os custos da produção dos meus vídeos E aqui não tem sacolinha nem sacolão O que peço é a contribuição voluntária de quem acha justo e necessário a permanência desse trabalho Por isso que sempre faço meu SOS para os amigos inscritos Se vocês entenderem que essa comunidade é importante E voluntariamente quiserem ajudar o meu trabalho E pode deixar um pingadinho aí que salva a minha pele E nem precisa ser muita coisa não Dois reais, cinco, dez Mas se seu orçamento ainda estiver com a folga E quiser jogar na caixa dos meus peitos Uma onça pintada, uma garopa Ou aquele lobo guará que anda vagando aí na sua conta bancária Manda pra cá com todo o gosto Que eu respondo é com mais vídeos aqui no canal Sua contribuição pode ser por meio de Pix ou Paypal Ou um valeu demais aqui no YouTube Não deixe esse espaço minguar Que tenho muitas coisas a documentar nesse planeta chamado Bahia E desculpa o meu desabafo Mas o que eu mais odeio no ser humano é a inveja Segue seu rumo meu irmão E deixa eu contar a minha história do meu jeito Mas continuando a nossa conversa A cidade de Tucano Que segundo dados do IBGE Tem 50.903 habitantes Ela foi criada no ano de 1754 Cujo território fazia parte de Itapicuru Em 1837 O local se transformou em uma cidade Essa região fica no semiárido da Bahia E apresenta temperaturas muito quentes E poucas chuvas no decorrer do ano E estive nessa região Para fazer um corre com fotografia E vocês acham que eu iria perder a chance De fazer essa documentação para o canal? Aqui podemos ver uma pracinha bem arborizada E pense numa praça limpa e arrumada Já fica meus parabéns A equipe de limpeza e conservação desse espaço A noite é bem iluminada E bem charmosa Aqui tem alguns bares e restaurantes E muita hospedaria E daqui a pouco eu vou soltar a palavra secreta Essa palavra serve para você deixar nos comentários Dessa forma sei que realmente você assistiu meu trabalho Então continue assistindo o vídeo Que eu tenho mais história para contar A instância hidromineral de Caldas do Jorro Atrai gente de todas as partes do mundo Em busca das propriedades medicinais da água sulfurosa O termo sulfurosa quer dizer que tem teor elevado de substâncias como enxofre E diz o povo que esse tipo de água é indicado no tratamento de doenças alérgicas Dermatoloses, reumáticas, doenças gastrointestinais, despepsias, gastrites, colites, pressão do ventre, doença do fígado e dos rins Manifestações úricas, acne furoculose e eczemas parasitosas da pele Arrimaria com rebanho de indicação de tratamento Essa água levanta até de fundo Além do banho também é indicado para beber Além das bicas e cascatas para o banho Há também torneiras para coleta de água para consumo São verdadeiras saunas em praça pública Com água pelando, jorrando à vontade O termo estância termal ou estância hidromineral tem referência a palavra termo Que era um local onde aconteciam os banhos públicos pelos antigos romanos Enquanto isso, não esquece de sapecar o like para ajudar na divulgação do meu trabalho E comenta o vídeo, diz o que você está achando desse local Se já tomou banho nessa água quente Se você mora nessa região, tem obrigação de comentar um vídeo Deixe as suas sugestões de temas para ser abordado nos próximos episódios Mas se quiser falar algo pessoal Meu Instagram é sempre aberto para você que deseja falar comigo E aproveita para dar umas piadas nas minhas fotos Para me seguir também E falando em fotos Se precisar de imagens da nossa Bahia Eu tenho bastantes Se precisar de fotografias e imagens aéreas Eu tenho também E se no seu projeto estiver precisando de um fotógrafo para fazer a documentação Me chama que eu vou Embora essas águas são consideradas curativas Existem as contrasindicações para pessoas que apresentam doenças agudas Doenças febris, infecções, inflamações agudas, crises agudas de reumatismo, amigdalite, bronquites agudas Crise de doenças do fígado, rins, testínio, útero, ovário, bexiga e próstata Doenças cardíacas mal compensadas, aneurisma, arteriosclerose O banho também não é indicado para mulheres grávidas em qualquer período da gestação E para quem apresenta hemorragia geral Lepra, tuberculose, pressão arterial muito baixa ou muito alta Gripes fortes, intoxicação e indigestão Vômitos, desinterias fortes Fraqueza geral, hérnia em geral e tumores superficiais Agora é hora da revelação da palavra secreta Pra você que assistiu o vídeo até aqui Deixa nos comentários a hashtag VDS no jogo Desse modo eu tenho certeza que você assistiu o meu trabalho E comenta também o vídeo Diz o que você quiser e do seu jeito Mas fique esperto que eu vou ler e vou responder E comigo não tem essa conversa de meu pé tá doendo nem coisa desse tipo Se comentar vai ter resposta Como você já sabe O nosso canal tem por objetivo Documentar os fatos curiosos e culturais do nosso planeta chamado Bahia E aproveito para recomendar sua inscrição no canal Caso ainda não faça parte da comunidade VDS Aproveita e ativa o sininho também Mais uma vez informo que a merrequinha que o YouTube me paga Não bate com os custos de produção dos meus vídeos Por isso pense com carinho mais uma vez Na possibilidade de ajudar o meu trabalho Então sapeca o Pix Capricha o Paypal Ou reforça com valeu demais Que eu estou com todo o gás para botar Pocando nos próximos vídeos Que nosso planeta merece ser documentado aqui no YouTube E se você já assistiu o vídeo até aqui Deixa eu pedir um favor Indica esse trabalho para os seus coleguinhas assistirem É só copiar o link do vídeo e colar naquele grupo do Zap Que está meio sem diálogo nesses dias Dessa forma é uma grande ajuda que você me dá Mas está feito o nosso registro dessa viagem Desse lugar lindo que merece ser conhecido Para você que acompanha a nossa comunidade aqui no YouTube Espero imensamente que tenha gostado dessa documentação E desse jeitinho meio diferentão de ser E eu vou ficando por aqui Contando histórias através de imagens E se Deus quiser A gente se vê no próximo vídeo E se você já assistiu 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 E se você já assistiu